Então pessoal, vou mostrar a vocês como é feita essa instalação aqui, dessa tomada dupla, tá vendo? Com também entrada dupla de USB, né? Esse aqui é o USB Turbo. Vou mostrar a vocês aqui, ó, como é que foi feita. Você vê aqui a parte traseira dela. Aqui tem o fio neutro, né? O positivo. Você pode ver aqui, então foi feito assim, desse modo, ó. Aí você vem com eles, descendo aqui, ó. O neutro e o positivo. E você pode ver, ó. É um entroncado no outro, pessoal, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o neutro. Como é que ele foi feito aqui, esse neutro? Então puxou desse daqui, né? Desse aqui. A gente vê aí, ó. Entrou com ele aqui. Nesse. Aí também colocou outra ponta de fio no próprio neutro. E colocou aqui, ó. Nessa parte. Daqui. E desse aqui, como é que foi feito pra poder conectar o USB? Aí desse mesmo jeito. Aí, ó. Pegou aqui, tá vendo? Pegou um cabo aqui de flexível desse fio. Aqui é de dois milímetros mesmo. Dois e meio. Aí pegou ele um pedaço, ó. Cortou aí. Colocou aqui no neutro. Tá vendo? Colocou aqui onde tem a tomada. E depois trouxe e soltava pra cá, ó. Aí pronto. Aqui tem truncado. Da mesma forma. Também o positivo, né? Que é esse fio aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Colocou aqui. Também pro lado de cá. E aqui. Pegou essa... Essa ponta aqui do fio aqui, ó. Ainda não tá 100%. Que a casa... Vocês podem ver que... A residência aqui, ela ainda não possui o... O terra, né? O fio terra. Vocês podem observar. Tanto é que não tem. Tá vendo? E também o USB, ele não precisa do terra, né? Visto ele ser um... Tem uma função aí bivolt, né? E também a capacidade dele... Não... Não sobrecarrega, né? O... O sistema aqui. Mas é isso mesmo, ó. Vocês podem ver. Então é super fácil, pessoal. Se tivesse o neutro aqui, o... Se tivesse o fio terra aqui, seria do mesmo jeito. Havia uma outra pujada de fio, quando ele tava aqui. E aqui. Somente isso. E aí tava tudo feito, né? Então a instalação é bem básica, é simples, né? Não tem... Não tem segredo, assim, como vocês podem ver, né? Então se você não é inscrito aqui no canal do Vinho Tutoriais, peço que se inscreva aí, tá bom? Deixe seu like se você gostou realmente desse vídeo. E esperar aí ter ajudado aí, tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Agora é muito bom mesmo, pessoal. Vocês ter aqui esse estilo de tomada, né? Principalmente tomada dupla. Hoje se faz essencial aí na maioria das casas, das residências, apartamentos, né? Que já não precisa você ficar usando um T, né? Poder fazer conexões, delegar aí pra... Pra vários aparelhos, né? Elétrodomésticos. E também aqui o USB, né? Que aí se quebrou o conector lá, só encaixar aqui, ó. E é super rápido. Como aqui tem um balcão, então eu só boto aqui, conecto aqui o USB aqui. O cabo USB e coloca pra carregar aqui no suporte, né? Então é super simples aí. E aí o que você achou dessa dica? O que você achou dessa tomada? Então pode deixar aqui suas dúvidas, né? Aqui nos comentários e suas perguntas. Com certeza vou fazer aqui um vídeo respondendo a elas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Você é também membro aqui do Vinho Tutoriais, né? Tem mais pessoas chegando aqui como membros do Vinho Tutoriais. E muito obrigado aí. E é isso aí. Você vai ter vários benefícios. Pode ver aqui no próprio aqui no canal no YouTube, né? Assim que você se inscreve pra ser um membro do Vinho Tutoriais. E espero que realmente vocês tenham gostado, tá bom? Então, tchau, tchau. Aqui, ó, você vê a capa aqui. Você não vê a capa? Eu vou conectar aqui. Aqui é a primeira pessoa parafusar, ó. Parafusar aqui pra poder colocar essa capa, né? Gostei do material. O material é um material resistente, né? Você vê que essa placa aqui não é plástico. E sim, aqui é um material semelhante a um... Não digo um alumínio assim, né? Mas meio alumínio ou um material de ferro assim, né? Ferro-carbono. E aqui é a placa dela, que é... É uma placa de plástico, né? Aí você escolhe a cor, né? Escolhi essa cor aqui. Essa cor foi dessa forma. Pra poder combinar aqui com a parte aqui do balcão. Tá certo? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.